Olá pessoal, Lula falou, Moro e Dallagnol são chefes de quadrilha, este é o tema deste vídeo. Eu sou o Gilberto Martins, aqui do canal Resistência Contemporânea, já quero começar pedindo o teu apoio. Inscreva-se, compartilhe e dê um like, ajude o nosso canal. É isto, nós vamos falar rapidamente, um vídeo bem rápido, sobre, um pouco, sobre a entrevista que Lula deu ao Opera Mundi e a revista Fórum do Renato Rovai, hoje, lá na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Lula, como sempre, dá uma aula de política, se você pegar as entrevistas que ele tem dado, dá uma aula de política, mostra aos caras que estão aí, livres, lá de fora, como governar um país, como governar um país do tamanho do nosso, com 210 milhões de habitantes, um país com a grande diversidade, em quase todos os sentidos. Então, Lula, sempre que fala, dá uma aula, mostra os caminhos. E esta entrevista, que vai ao ar amanhã, lá no YouTube da revista Fórum, você pode ver por inteiro, amanhã, nós vamos dar uma palhinha aqui hoje, falar um pouquinho. Moro e Dallagnol são chefes de quadrilha e terão que responder por isso, diz Lula em entrevista Fórum. Fórum, chefes de quadrilha. Por que chefes de quadrilha? Porque se juntaram, cometeram vários crimes. Se você pegar os vazamentos do The Intercept, que foi compartilhado pela revista Veja, pelo jornal Folha de São Paulo, pelo canal UOL, se você pegar de julho para cá, são mais de 3, 4 meses, vocês vão ver com clareza, porque nós já falamos aqui, mas vocês vão ver com clareza, a quantidade enorme de crimes contra o Estado brasileiro, contra a soberania do Brasil, contra a economia brasileira, contra Luiz Inácio Lula da Silva, contra a estrutura judiciária brasileira. São vários crimes. Contra a Constituição da República. Por isso que Lula chamou Moro e Dallagnol de chefes de quadrilha. Olha um conceito básico aqui para a gente pensar. Quadrilha, bando, associação criminosa ou gangue, que eles formaram, Moro e Dallagnol, são denominações atribuídas ao grupo de pessoas que têm por objetivo práticas criminosas ou atividades consideradas legais em determinado ordenamento jurídico. Não é porque é um juiz de primeira instância que não era um bandido, que não era um criminoso. Isso que o Lula está falando, e nós estamos reiterando aqui. É um conceito simples para você pensar o que é uma quadrilha. O cara se juntou em torno da Lava Jato, criou uma quadrilha, criou um partido político, fez política com a Lava Jato, como a gente vem batendo aqui. Moro e Dallagnol e procuradores lavajateiros cometeram vários crimes, como nós falamos. Por isso que podem ser enquadrados como bandidos, como criminosos. Em entrevista exclusiva ao editor da Fórum, Renato Rauvai, e ao diretor de redação do ópera Mood, Haroldo, Seravolo Cereza, nesta quarta-feira, na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, o ex-presidente Lula afirmou que o ex-juiz e atual ministro da Justiça de Bolsonaro, Sérgio Moro e o procurador-chefe da Lava Jato, Deltan Dallagnol, agem como chefes de quadrilha. Segundo o editor da Fórum, Lula falou dos mais diversos assuntos na entrevista, inclusive de temas recentes, como a confirmação de Michel Temer que houve um golpe para tirar Dilma Rousseff da presidência em 2016. Vocês viram o Temer falando? Nós já falamos aqui. Temer deu uma entrevista no Roda Viva da TV Cultura em São Paulo e disse, foi um golpe. Janaína Pascoal falou que é um golpe. Lula vai discutir isso na entrevista que vai ao ar amanhã. A íntegra da entrevista vai ao ar nesta quinta-feira, dia 19, no canal da Fórum no YouTube. Vamos debater um pouco, porque Lula ensina, Lula ajuda a gente a enxergar o presente e o que pode acontecer no futuro, se a gente continuar com o governo de direita neoliberal como nós temos hoje. A Argentina vai começar a mudar. A Argentina, derrotando o Macri e sua política neoliberal, vai fazer o vira-vira da América do Sul que sai da América Latina, que já começou com o Obrador lá no México no ano passado. A coisa vai virar, gente, e a vida do povo, dos trabalhadores vai melhorar. Não tem nem dúvida disso. Vamos debater. Muito obrigado e um grande abraço.